Love So I want And certain No more No more Each can appear Lelele 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 Só você Tem o meu amor Não tenho que motiva a gira assim Só você sabe o meu Sabe o meu sabor Não dash ou que sofre é de mim A pegando a rota do fim A contramão do amor Diz confiança é tão ruim Foi assim que tantos sonhos se acabou A pegando a rota do fim Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Bate na palma da mão Eu não vou me deixar levar Por esse jogo seu de sedução Vou fazer tudo pra, tudo pra salvar Confesso que te amo de paixão É melhor você parar Eu quero ser feliz É você não é